olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos hoje o dia foi razoável né hoje nós acertamos muito foi grupo acertamos o grupo da cabra, da boleta, da vaca, do urso, vamos dar o bicho do dia assim espero que muita gente tenha ganhado aí no grupo do urso não é isso? hoje não leitá-lo, mas tá bom, faz parte antes de começar a dar os palpites, um forte abraço a todos os parceiros e parceiras dos canais sempre dá palpite pra galera abraço aí pro Edivan Batista, pro Hugo Conceição pro Mauro Oliveira, pra Maria Helena, pro Maurício Souza lá de Pacatuba, no Ceará o J. Cícero Serviços, forte abraço o Lucas Pereira e sua mãe Elisabeth, forte abraço Mago Jato, tá só no talo, que bom Luiz Santos, aqui do bairro de São Pedro Juiz de Fora, forte abraço o Júnior, lá de Sapucaia o Lucas Mesquita o Márcio Oliveira, lá de Curitiba forte abraço o Alex Oliveira o canal Jean, palpites do Jogo de Bicho, forte abraço a Grace Rodrigues, o Hugo Conceição, lá da Bahia forte abraço a toda a galera da Bahia aí, ó e a Chaciara de Osasco a galera que tá sempre sintonizada no canal muito obrigado a todos aí pela parceria assistindo o vídeo aí a mais de três minutos é isso? amanhã dia 24 de maio de 2017 é o dia do veado, o dia da cabra e o dia do cavalo o sinal o senhor terno, né? viado, o cabra e o cavalo muito bom e amanhã dia de federal, né? é isso? não pode esquecer o palpite que você tiver colocar o tigrão e o avestruz não é isso? e tem um tigrão bonito aqui com a 088 esses dias tudo essa 088 agora eu não julguei cimento bom então aqui na loteria local aqui começou aqui com a 422 no primeiro prêmio cabra na cabeça que dá a 424 da cabra e dá a 242 do cavalo nos outros resultados veio aqui uma 355 no segundo prêmio que dá 353 aí do gato é tem que ficar ligado aqui que vem 3 centenas aqui invertida que serve bem para amanhã para o federal ó deu a 074 aqui no terceiro prêmio lá no rio deu a 704 lá no quarto prêmio então quem tiver com o palpite no porco amanhã aí ó 470 quem tiver com o palpite no elefante a 047 é isso? a águia vamos descartar porque tem dado muita águia né federal e aqui também no loteria local deu 047 ó dobrou 3 vezes ela o sexto prêmio aqui é a 552 que dá 252 do galo boa e aí na loteria do rio aí deu a 556 né que dá 665 aí do macaco é isso? é isso? nas 14 horas aí deu a 524 no segundo prêmio que dá a 542 do cavalo nas 18 horas deu uma vaca bonita aí com 200 é isso? e lá no sexto prêmio deu a 243 que dá a 324 da cabra dá 342 do cavalo e no sétimo prêmio deu a 451 que dá a 541 do cavalo e na coruja o destaque é só no sexto prêmio aí na 354 que deu aí no sexto prêmio que dá a 543 do cavalo essa é a análise aí dos jogos de hoje é isso? então amanhã dia 24 as dezenas dominantes é o 24, o 42, o 22 e o 44 os bichos do dia viado, cabra, cavalo, tigre e o burro e também não pode esquecer amanhã do avestruz é isso? a dupla viado e cabra e o terno viado, cabra e o cavalo algumas milhares boas para jogar invertido amanhã e algumas milhares boas para vir para amanhã aí algumas centenas boas para amanhã terno de grupo ao terceiro terno de grupo aí valendo duque embaixo os duques de dezenas bons também para amanhã porque mais os bichos que combinam mais aí com o viado gosta de vir com o viado algumas duplas boas aí para amanhã alguns ternos bons aí para amanhã e alguns grupos bons aí para amanhã então tá aí os palpites para o dia 24 de maio de 2017 lembrando que se tiver alguma coisa interessante aí amanhã a gente grava um vídeo aí para o federal beleza? vamos aguardar aí os resultados aí para a gente ver se tem alguma coisa interessante para passar para a galera não é isso? vai dar aquela... né? de vez em quando dá certo não é isso? forte abraço aí a todos aí muito obrigado a todos aí pela parceria boa sorte boa sorte tchau